Hehehehe Nossa velho! Que loucura! Hehehehehe Mano eu pinguei Eu pinguei Não Mano eu vou gravar isso Ficou mais engraçado que tipo eu não fui pra frente Eu fui pra cima velho Hehehehehe Eu pinguei Que loucura Hehehehe Só que Eu vou gravar o vídeo Ficou engraçado Só que eu lembrei Lucas? Senta no meu cargo Hehehehe Senta na minha senta Mano eu bati no posto e fiquei parado Fica aí cara Minha moto tá toda errada essa corrida Ah NPCs tá de sacanagem né velho Lembra? Vai nojento Dibri Eu dei um Dibri Caralho você bateu no carro Xinalha? Não Você bateu no carro? Não não mas você encostou? Mano eu tenho que gravar essa corrida Tá tudo errado O Xinalha passou pelo carro O carro girou Como se tivesse batido no carro Mano o carro girou